Olá, nonoano! Sejam bem-vindos para a nossa aula de artes. Hoje nós vamos falar dos movimentos do corpo, o corpo em movimento, a dança, não é? Esses movimentos performáticos, os estilos de dança, e vamos aí observar algumas características dessa dimensão da arte, não é isso? Bem, nas aulas passadas, nós havíamos analisado a linguagem cinematográfica. Identificamos aí que o cinema tem termos, conceitos, palavras, não é? E tem características que são próprias dessa produção artística. Vimos também algumas características do enquadramento, da seleção, das imagens, como construção simbólica, da organização dos espaços, do plano, do ângulo, a seleção dos elementos que compõem uma imagem ou uma cena filmada. Vimos que a regra do terço é uma forma de representar, de dividir o quadro em quatro linhas, duas horizontais e duas na vertical, e no seu ponto de intersecção estão os elementos centrais da imagem, não é isso? Vimos também o plano, que é um componente do enquadramento. O ângulo, também muito importante, tanto na filmagem quanto na foto, não é? Que pode apresentar aí diferentes efeitos. Também os movimentos das câmeras durante as filmagens, não é? Eles podem apresentar diferentes movimentos, e esses movimentos representam também diferentes efeitos durante as filmagens. Discutimos também sobre a ideia de indústria cultural, o quanto a produção cinematográfica vem fazendo uso das tecnologias, do avanço tecnológico que nós temos experimentado, e também a ideia mercadológica da produção cinematográfica, não é isso? Como a produção cinematográfica movimenta muito capital e também produtos relacionados às temáticas da produção cinematográfica. Analisamos também o roteiro, o importante elemento da produção. Às vezes uma história começa pelo roteiro e não pelas filmagens. Vimos que o argumento também é um item central, porque permite uma síntese da história com começo, meio e fim. E analisamos a storyboard, a história em quadrinhos, e na ocasião fiz uma proposta para que nós fizéssemos a nossa própria história em quadrinhos, mostrando uma história aberta, de acordo com a criatividade de vocês. Bem, então hoje nós iremos analisar algumas características aí das danças, não é isso? Danças multiétnicas, e vamos apresentar aí para vocês. Bem, pessoal, a dança e o teatro são artes muito próximas, dialogam muito, e em algumas culturas não existe diferença entre elas. A dança e o teatro compartilham muitas semelhanças, e um dos elementos é o fato dos corpos dos artistas estarem sempre em movimento, tanto em uma arte quanto em uma outra. O outro elemento também muito importante é que tanto a dança quanto o teatro dependem da presença dos artistas, não é? Os dançarinos, a presença física é elemento crucial, não é? Indispensável. E também temos outra semelhança que são as origens ritualísticas. Bem, ao longo da história da humanidade, várias culturas conseguiram aliar, atrelar símbolos, ritmos e também corpos. Então, nessa aliança surgiram diversas manifestações culturais. Muitas danças são consideradas aí práticas religiosas, e muitos ritos, movimentos que fazem a gestualidade, os movimentos do corpo, que são ritos ao mesmo tempo que são danças. Isso? Pensem, por exemplo, nas danças indígenas, nas religiões de matriz africana, por exemplo. Também temos aí o flamenco, na Espanha, o catacali também, e o odossi também na Índia, o bachaychum na Coreia, e também a dança do vento no Oriente Médio, além do tango na Argentina. Então, são exemplos de movimentos, de danças, que têm algum vínculo religioso, ritualístico, não é? Não necessariamente religioso, mas ritualístico, como, por exemplo, o tango, que apresenta aí sempre uma apresentação bem incisiva, não é isso? Bem, pessoal, ao longo dos anos, a dança foi se tornando uma prática artística, não apenas religiosa. Em algumas culturas, ela ganha esse significado, mas em outras, ela é vista como arte, às vezes como esporte, não é? E nós temos aí, por exemplo, quando ela passa a se tornar uma prática artística, ela passa a ser concebida como algo que tem que ser apreciado por espectadores. É por isso que quando as pessoas se reúnem numa apresentação de dança, ela está ali como espectadora, para assistir enquanto o outro realiza os movimentos. Além dos valores culturais, a dança também passou a representar os sentimentos do artista, questionamentos políticos, algumas mensagens relacionadas a questões sociais, como, por exemplo, a dança contemporânea, não é? E a dança apresenta seus próprios códigos, sua própria linguagem, suas próprias técnicas e também ramificações, estilos, movimentos e também temas, que são as formas de abordagem. Bem, nós temos um exemplo, bem interessante, que é o American Tribal Style Belly Dance. Esse é um estilo de dança que resgata valores de vários povos, da Índia, da Ásia Central, do Oriente Médio, também do Norte da África e também da Espanha. Então, esse estilo, ele consegue amalgamar, juntar, relacionar elementos de outros povos, tudo no mesmo estilo de dança. Esse estilo, que foi criado em 1987, pela dançarina Nerissio Bowman, chama-se o Fat Chance Belly Dance, que é uma mistura tradicional multiétnica, ou seja, a dança como um elemento intercultural, que consegue juntar, aliar, atrelar elementos de culturas diferentes com a dança moderna. Então, é um tipo de dança em que se movimenta os braços, como representado na imagem, e também a cabeça. Só que esses movimentos devem possibilitar o contato do dançarino com seu próprio corpo. E são movimentos improvisados, não existe uma coreografia definida. Então, o figurino também é um elemento importante, porque ele é cheio de cores marcantes, cores fortes e impactantes. Bem, já o balé, já é um outro estilo, muito diferente. Não é marcado pelo improviso, por movimentos aleatórios, mas pela rigidez, pela técnica rigorosa. Vejamos. O balé, então, surgiu na Itália, no século XV, e era uma dança relacionada à corte italiana. Então, é um tipo de dança mais vinculada à elite da época, à nobreza. E o gênero foi se desenvolvendo na França. Então, o balé é uma técnica, apresenta uma técnica rigorosa, e seus passos foram estruturados pelo Pierre Beauchamp. E esses elementos, essa estruturação, significa que foi construída regras técnicas cada vez mais aprimoradas a respeito dos movimentos. Então, seus movimentos garantem estabilidade e dinamismo. Os bailarinos mantêm a coluna ereta e o pescoço alongado, como vocês podem observar na imagem aí. Bem, para realizar saltos e piruetas, é preciso que a coluna sempre esteja ereta e o pescoço alongado. Outro elemento é que, nesse sistema, os dançarinos, eles vão desenvolvendo uma história, como, por exemplo, Cis, que foi o primeiro espetáculo francês, que conta as aventuras do herói Ulisses, o herói greco-romano da história, da fundação das bases da literatura ocidental. do poeta Homero, e o Lago dos Cisnes, que conta uma história natalina sobre um brinquedo que ganhou o livro. Então, a rigidez dessa técnica, uma técnica bem rigorosa, os movimentos precisos, sempre mantendo o estilo e a elegância, motivaram a criação de outras formas de dança, como a dança moderna, que não concorda com a rigidez, com as técnicas rigorosas do balé. Não surgiram outros movimentos que têm propostas diferentes das apresentadas pelo balé. Ok? Bem, pessoal, vou pedir para vocês abram a portila na página 115. Vamos fazer uma correção de um exercício bem legal. Eu estou abrindo a minha aqui. Bem, pessoal, nesse exercício, nós vamos completar o texto usando as palavras do quadrinho. Então, nós temos aí exercício número 1. Os vestígios deixados por povos pré-históricos nos permitem saber mais sobre o seu modo de vida. Leia o trecho abaixo e complete as lacunas com as palavras do quadro. Bem, então, o texto diz assim, em cavernas como as da Serra da Capivara no Piauí, Brasil, de Altamira, na Espanha, e de Lascaux, na França, é possível observar desenhos traçados nas paredes com cenas de pessoas em roda. Então, aqui nós vamos acrescentar as pessoas em roda. Então, é a disposição delas, né? Pessoas em roda, correndo, saltando, dançando. vemos também nessas pinturas, vamos colocar aqui, pinturas, nessas pinturas rupestres, homens vestidos com peles de animais imitando suas posturas. Então, aqui nós vamos colocar posturas. Ok? assim, é possível inferir que essas pessoas reproduziam movimentos da vida cotidiana em seus rituais. Aqui nós vamos acrescentar rituais. Colocar aqui, rituais. Ótimo! em seus rituais. Suas danças simulavam a caça e tinham um poder mágico. Era como se estivessem caçando de verdade. Pode-se dizer que acreditavam que essas danças podiam atrair os animais para a caça. As danças, não é isso? Também teriam o poder de ajudar a lidar com as forças da natureza. Como a tempestade e os raios, por exemplo. Aqui nós vamos colocar natureza. Então, olha só, pessoal, que texto interessante. Bem, ele nos mostra, pessoal, como determinados ritmos eram feitos através da dança. Então, como povos de diferentes culturas, as mais recuadas, inclusive povos isolados durante muito tempo. Como, por exemplo, se nós temos aqui no Piauí, no Brasil, enquanto lá na Espanha, em Altamira, nós temos rituais semelhantes, análogos nas cavernas. Então, nós podemos estabelecer ritos, um padrão em que os movimentos, as danças, imitando os animais, fossem uma espécie de, ao mesmo tempo que uma dança, um ritual, uma promessa de uma caça bem-sucedida. Então, olha só, a dança, ela acompanha a civilização, ela acompanha a história em uma longa duração. Desde as origens do ser humano, a dança faz parte dessas sociedades, dessas comunidades primitivas. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula de arte. Até mais e até breve. a próxima aula de hoje.